Mas antes vamos chamar o Frederico Olive, certo? Porque ele também está viajando com a Lotus Biosoluções, hoje ele tem informações de Santa Catarina. Vamos à agricultura sustentável com o Frederico e na sequência o Décio Teixeira. No ar, Davi. Olá Sérgio Braga, olá João Batista, olá amigos do Tempo e Dinheiro, o quadro de agricultura sustentável, encerrando mais uma semana. Hoje estamos na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, uma cidade realmente muito bonita, hoje uma sexta-feira muito ensolarada. E para encerrar essa semana com as informações da Lotus Biosoluções, nós vamos exibir um vídeo de uma entrevista que nós realizamos na propriedade da família Fischer, lá em Rio Negrinho, no interior de Santa Catarina, a Feliciana Fischer, produtora de laranjas, utilizando os produtos da Lotus Biosoluções. E esse é o nosso recado de hoje, nessa sexta-feira. Então eu desejo um bom final de semana a todos. Na segunda-feira nós voltamos, vamos em frente. Estamos na propriedade da família Fischer, eles produzem soja e também produzem citros. Estamos num pomar de laranjas. Aqui comigo Altamiro Gomes, que é o proprietário da Lotus e que está oferecendo para os produtores essa oportunidade, né Altamiro? De você produzir mais o ano todo, com mais fertilidade, mais vitalidade. E é uma situação aqui que a gente pode representar como bastante importante. Era uma lavoura de citros, estava praticamente um pomar abandonado. Juntamente aqui com a oportunidade que a Feliciana deu para vocês aqui, a família Fischer, de você apresentar o produto. A gente vê a lavoura realmente vigorosa, trazendo produção e a possibilidade de ter laranjas o ano todo. Queria que você explicasse essa situação aqui para nós, o histórico dessa lavoura e também essa oportunidade que os produtores estão tendo de utilizar os seus produtos. Altamiro. Então, Fred, o primeiro momento nós nos deparamos com a lavoura que a família tinha adquirido e que ela estava há três anos já abandonada e aí ela resolveu a revitalizar. Na verdade, a revitalização, né? Ela trabalhou dois anos e agora, no terceiro ciclo, nós fizemos uma proposta de melhorar essa revitalização do pomar. E o que seria a primeira proposta? A primeira proposta é substituir parte daqueles estercos que estavam sendo usados, que eu falo estercos porque tem vários de gado, esterco de galinha, esterco de aves, né? Para ser mais, porque tem o peru e tem o frango. E nós oferecemos a matéria orgânica líquida concentrada da Lotus Biosoluções, que é o SH24. Nesse conceito de uso do Lotus SH24, nós, primeiramente, o primeiro passo aqui dentro da lavoura do produtor foi colher uma amostra de solo, levar para o laboratório, pegar a análise de solo e fazer a recomendação correta naquilo que tinha, estava faltando aqui no solo do produtor. Então, esse foi o primeiro passo da Lotus Biosoluções aqui, a parte técnica, para fazer uma recomendação adequada e também fazer um produto adequado, porque nós customizamos um produto já para a lavoura de citros aqui. O segundo momento, uma visita aqui para a propriedade, para a dona Feliciana, nós nos deparamos com o seguinte, aqui no sul, a planta faz um ciclo de produtividade de colheita. E aí veio a pergunta, pela experiência que nós temos com os produtos da Lotus Biosoluções, eu levei essa pergunta até ela, dona Feliciana, aqui é um ciclo só, você teria o desejo de que isso produzisse o ano todo? Ela falou, olha, o desejo seria, mas a tecnologia não nos permite. E aí eu coloquei para ela o seguinte, eu ofereci uma tecnologia nova que vai nos renovar essa produtividade mês a mês. E aí formulamos o produto, mandamos para ela, a primeira aplicação já foi feita aqui, há 30 dias atrás, agora vai para a segunda aplicação, onde a planta, pela fisiologia da planta, quando a planta é forçada a perpetuar a espécie. Então, quando ela florou, começou a encher o fruto, ela paralisa o ramo vegetativo e paralisa a floração. Com essa estimulação na planta, nós voltamos a rebrotar e a floração. Então, isso nós vamos ter produtividade o ano inteiro aqui. Muito bem. E o que é mais impressionante dessa história que nós estamos acompanhando aqui na propriedade da família Fischer, é o envolvimento de toda a família na produção. O marido está no Mato Grosso produzindo grãos, e a Feliciana produzindo citros aqui no interior de Santa Catarina. e muito satisfeito com o produto, né, Altamiro? Sim, mais um cliente. Mais um cliente satisfeito da Lotus Biosoluções. E essa história nós vamos contar aqui ao longo dessa semana no programa Tempo e Dinheiro, no nosso quadro de agricultura sustentável. Então, é só nos acompanhar. Obrigado, viu, Altamiro. Obrigado, Altamiro, por essa oportunidade que você está nos dando de acompanhar mais uma tecnologia para o manejo das lavouras. Obrigado, Fred. Obrigado a toda a equipe do canal Tempo e Dinheiro, né? E estamos aí, é o seguinte, expondo os trabalhos da Lotus Biosoluções aí, porque são bons trabalhos, né? Então, isso nós temos a mostrar. Bons resultados. A quantidade de solo descompactado, né, que está agregado, que está vindo junto com a raiz, né? Na testemunha, onde não foi usado o Lotus, nós temos lá um solo compactado que não arrancar a planta, então não veio nada agregado junto com a raiz. Isso aqui mostra a descompactação que o Lotus provocou no solo. Certo. Inicialmente, nós trabalhamos com análise de solo, e aí detectamos a deficiência de alguns nutrientes no solo, né? Principalmente cálcio e alguns micronutrientes. Então, foi feita essa aplicação via solo, de nutrientes da forma líquida, porém, aplicação via solo. E também, junto com esses nutrientes, a gente trouxe substâncias úmicas, né? O SH-24, junto com nitrogênio e potássio também, que nessa fase da cultura é fundamental. E essas foram as aplicações via solo. E aí, na folha, nós trabalhamos com a parte nutricional, principalmente micronutrientes, né? Que são fundamentais aí para todas as culturas, e não é diferente no caso da laranja. E também trabalhamos com substâncias que vão trabalhar de forma a bioestimular essa planta, para que ela possa emitir ramos novos e o florescimento. Além de estar nutrindo os frutos que já estão em desenvolvimento. E qual é o resultado que a gente está percebendo? Bom, numa lavoura, digamos assim, o ciclo normal, natural da planta, ela estaria com todos esses ramos aqui findados, não estaria mais a brotação aqui como nós vemos. E ela estaria apenas enchendo frutos. E nesse cenário que nós vemos nessa planta, nós temos frutos em formação, né? Enchendo, crescendo frutos, brotações novas e alguns ramos aqui a gente consegue observar flores. Isso, aqui é bem notório, temos desenvolvimento de frutos novos. E também a gente encontra aqui no pomar a floração. Então, é uma planta que está ao mesmo tempo crescendo, frutificando e florescendo. É possível nós, então, determinarmos que esse pomar pode oferecer duas safras no ano? Sim, na verdade, não só duas safras, mas ele pode ter um ciclo contínuo ao longo do ano. Ele pode estar produzindo o ano todo, então você vai ter colhetas todos os meses aí. O grande diferencial desse trabalho é que nós vamos ter uma oferta de mercadoria, de frutos aí o ano todo. E você consegue aproveitar a época de melhores preços da laranja o ano todo. Então, você foge do período que todo mundo oferece a mesma mercadoria e você começa a trabalhar com um diferencial de época de oferta de mercadoria. Então, eu venho melhorando esse pomar a cada ano, né? Agora com os produtos da Lotus também e estou tendo um excelente resultado. É visível esse ano aí o resultado em comparação ao ano passado. Três anos atrás, qual era a produtividade e como é que está a produtividade agora, depois que está utilizando o produto? Era baixo e principalmente os frutos pequenos. Agora já é visível o fruto maior. Esse é o principal objetivo. Muito bem, o Frederico Olive, junto com o Altamiro Gomes, continua percorrendo o Brasil, trazendo as diferenças na agricultura com a aplicação da Lotus Biossoluções. Hoje nós estamos fazendo um spoiler, uma chamada, antecipando o que vai acontecer nos próximos programas, onde o Frederico vai detalhar o que ele viu junto com o Altamiro da Lotus. O que ele vai acontecer nos próximos programas? O que ele vai acontecer nos próximos programas? Obrigado.